A Copa do Mundo é um evento que fica na memória, marca gerações e une diversos sentimentos em busca do grande prêmio, a Taça da FIFA. Mas como será que surgiu essa taça? A primeira taça entregue aos campeões do mundo levava o nome do presidente da FIFA, Jules Rimet, nomeada em 1946. A taça tinha 25 centímetros de altura, pesava cerca de 3 quilos e era feita de prata e ouro. O troféu que substituiu a Taça Jules Rimet foi a Taça FIFA, apresentada no Campeonato do Mundo FIFA de 1974. Com aproximadamente 5 quilos, ouro 18 quilates, tem 36 centímetros de altura e possui duas figuras humanas que seguram o planeta Terra. Além disso, todos os países que ganharam o campeonato tem seu nome gravado na base da taça, feita de um metal semi-precioso, a malaquita. Agora você já sabe um pouco mais sobre a história da Taça do Mundo.